Bom dia pessoal, bom dia para você que está na sua casa, bom dia para as crianças que estão aí com aula, aula em casa né gente, pelo computador, olha o bom dia para todos vocês que nos assistem, estou muito alinhado hoje aqui, quinta-feira, finalzão de semana chegando e nesse sábado, dia 11 nós temos a grande estreia do programa O Melhor Churrasqueiro Amador do Mato Grosso do Sul, vamos ter um show maravilhoso com Munhoz e Mariano, nossos parceiros nessa festa aí, olha, vai ser top, eu quero que vocês estejam conosco a partir do meio dia e meia, logo depois do Tata Marques, logo depois do Povo na TV, aí o bicho vai pegar, esse programa de sábado vai ser mais um informativo para você, o que que vai acontecer, vai ter apresentação dos candidatos, apresentação dos jurados, então você vai ficar por dentro do que vai acontecer nesse grande programa, nesta grande competição de churrasqueiros aí que eu quero ver mesmo, quem que vai ser o que vai levar o troféu e os prêmios, tá? Nós temos uma sequência de programas, então fiquem atentos, vai começar agora esse sábado e eu estou animado, eu quero estar lá apresentando com muito carinho para vocês que nos assistem, beleza? Mas então vamos para a receita de hoje, eu vou fazer agora um suflê de chuchu, eu tenho duas receitas, a outra eu dou os ingredientes quando for começar a fazer, então anota os ingredientes do nosso suflê de chuchu, anota aí, ingredientes para o nosso suflê de chuchu, seis chuchus descascados, cozidos e amassados, uma xícara de leite, uma colher de farinha de trigo, uma colher de manteiga, quatro ovos, uma xícara de queijo parmesão ralado, uma colher de sobremesa de fermento e sal a gosto e quatro claras em neve. É isso aí gente, você anotou os ingredientes? Esse suflê é muito fácil, tá? É top! Vamos começar a bater os nossos ingredientes aqui, presta atenção, uma colherinha para ajudar, liquidificador, você viu meu liquidificador, que lindo gente, que top, né? Ganhamos aqui o liquidificador, muito obrigado a direção aí, que ajeitado ora, era até ter um desse lá em casa que é muito bom. Vamos lá então, uma colher de manteiga, a manteiga gente, é importante que esteja na temperatura ambiente, não põe a manteiga gelada não, deixa ela descansar um pouquinho e manda ver, uma xícara de leite e uma colher de farinha de trigo, beleza? Vamos fazer o nosso liquidificadorzinho funcionar, vamos lá! Bateu bem, para tudo se encontrar, vamos para a próxima etapa. Temos aqui quatro ovos, coloca depois, né? Claro, e o queijo ralado. Vamos lá! Aqui já deu, muito bem, nós temos aqui, vou tirar essas coisinhas aqui, para não atrapalhar a gente, daqui a pouco, o pessoal vem já dar um trato, aqui eu tenho fermento, eu tenho uma colher de sobremesa, tá? De fermento, entra por último, para dar alegria para vocês, beleza? Olha só! Aqui gente, tem um macete, aqui eu tenho um chuchu, já amassei com um garfo, deixei tudo pronto, escorri a água, peguei uma peneira, coloquei esse chuchu e apertei com uma escumadeira, até sair toda a água, tá? Porque se você não tirar a água do chuchu, seu suflê vai virar um aguaceio, gente! Vamos misturar aqui, olha só que beleza, nossa, eu adoro suflê, gosto demais! E você? Um pouquinho de sal, cadê meu saleiro, Rambo? Hoje eu estou com o Rambo aqui no estúdio, o Márcio Pérez está de férias, e eu tenho o grato prazer de estar com esse cinegrafista aqui, que também faz o povo na TV, né? Obrigado aí, Rambinho! Tamo junto, menino bom! Aqui, Rambinho, presta atenção, Rambinho, que você vai mexer, pra misturar, o que nós batemos ali, o que nós temos aqui, esse suflê fica gostoso, pra você que está em casa, olha só que delícia, gente! Já coloquei duas pitadas de sal, mas vou colocar um pouquinho mais, tá gente? Maravilha! Aqui está no jeito pra gente trabalhar, mas eu tenho outra coisa que eu quero ensinar pra vocês, olha só, eu vou pegando minhas travessinhas aqui, aqui eu tenho quatro claras, eu vou colocar aqui, se você não tiver uma batedeira, você pode fazer com garfo, pode ir batendo, aqui, gente, vamos bater as claras em neve, vamos lá! Olha, nós estamos de volta, bati o suflê, bati as claras em neve, as gemas vieram juntos pra cá, isso aqui é interessante, gente, não pode cair, você bateu, ela tem que ficar firmezinha, é sinal que está no ponto, beleza? Vamos colocar o fermento, e mexe com carinho, pra ele poder fazer o seu trabalho maravilhoso, que é dar um crescimento no nosso trabalho, Olha, oh, delícia! Eu gosto, hein? Um pouquinho mais de sal, porque experimentei no intervalo, não estava assim como deve ser. Então, sal eu sou comedido, tenho muito medo de sal, presta atenção agora, olha, vai entrar as nossas claras em neve, Aqui tem que ter um carinho, pra você fazer esse trabalho aqui. Devagarinho, você vai fazendo, ela se encontrar com o nosso suflê. Vai se encontrando, vai fazer parte dessa mistura. Tudo com calma, gente, não adianta fazer as coisas correndo, que não vai dar certo. Maravilha, olha só. Vai misturando. Essa paciência, você tem que ter pra que o suflê saia internacional, beleza? Olha só. Quando você viu que homogenizou, vai mexendo. Dá uma olhada aqui. É necessário que tenha essa boa mistura, gente. Olha só. Ah, tá demorando o delapo assim, eu tô mexendo, mas tem que ser feito assim. Olha, encontrou tudo. E tudo com movimentos tranquilos, nada de movimentos bruscos aqui. E aí, gente, nós vamos colocar na travessinha aqui. Olha só. Precisa untar? Não precisa. Se você quiser untar, unte, mas ele fica gorduroso nas bordas. Eu não acho legal, tá? O suflê tem que ter um crescimento, tem que ficar bonito aqui. Essa calma é necessária que você tenha. Fica bom, gente, pode fazer. Olha aí. Suflê tem que encher bem, porque ele tem que sair aqui. Ele precisa estar cheinho, porque ele precisa subir e ficar bonito. Eu vou colocar num recipientezinho também individual. Você pode fazer essa criatividade aí, de colocar individual, para servir a mesa com o pires embaixo. Claro, vai estar quente. É muito chique, gente. Muito bom. Enche bem. Não tem economia, não. Olha só que maravilha. E tem que ser bem cheio assim. Gente, eu vou fazer mais um aqui, tá? Vou colocando com cuidado, todo carinho do mundo. Se escorrer nos potinhos, você limpa. Para não ficar queimado, para ficar bonito. Ó, esse detalhe que eu mostrei para vocês, de espremer, de pegar uma peneira, colocar o chuchu que você amassou, pegar uma escumadeira e fazer esse processo de tirar a água, é muito importante no suflê do chuchu. Por quê? Porque senão vira aquele aguaceiro no teu suflê. Tira o máximo que você puder tirar. Pega uma forma, armazene bem. Olha, eu estou te falando disso aqui, ó. Olha aí. Aí eu tenho meu pano aqui embaixo. Vamos levar para o forno, gente? Vamos lá? 180 graus, você vai deixar ali por mais ou menos 20 minutos, 25. Eu não conheço o teu forno, tá? Às vezes precisa um pouquinho mais. É bom ir cuidando. Se você tem o gratinador, na finalização liga para dar uma tostada por cima do creme que vai ficar. Estou indo para o forno, gente. É isso aí, pessoal. Forno aquecido. Pré-aqueça o forno. Agora eu tenho os ingredientes para você na nossa próxima receita. Está tudo no vento. Anota aí. Nós vamos fazer um caldo de legumes de carne e um caldo de legumes de frango. Você vai gostar. Anota os ingredientes. Ingredientes do nosso caldo de legumes com carne. 600 gramas de paleta. 3 cenouras cortadas em rodelas. 1 abobrinha cortada em cubos. 4 dentes de alho. 3 cebolas médias picadas. 6 batatas médias cortadas em cubos. 4 mandioquinhas cortadas em cubos. 1 xícara de vagem. 6 folhas de couve. 1 pimenta dedo de moça cortada em tiras. 1 linguiçinha de frango da Belo. 1 linguiçinha de frango da Belo. 1 linguiçinha de frango da Belo. 1 azeite de oliva. 1 sal e cebolinha a seu gosto. Anotou os ingredientes? Só pra você entender. Tem gente que não come carne. Né? Não quer comer carne. Eu vou dar uma opção pra você fazer esse caldo de legumes aqui. Um cremoso com frango da Belo. Frango temperado da Belo. O peito de frango da Belo é maravilhoso, gente. Temperado. Eu já fervi ele na panela de pressão. Então você aguarde que eu vou dar esses dois tipos de caldo com os mesmos ingredientes Pra você aprender aí. Vamos lá. Tô colocando aqui pra fritar. Tá? Azeite de oliva. E eu tenho aqui a paleta com osso. Lá no Mr. Júlio você vai pedir e eles vão te atender. Pode pedir. E vou colocar na minha panela. Ô panelinha boa. Tá? Panela quente. E vamos dar um talento aqui nessa carne. Fica bom, gente. Espalha a carne dentro da panela. Tá aqui. Vai ficar bom. Nós estamos de volta. Carne tem que tá fritando bem fritinha. Essa carne aqui, gente, ela dispensa a panela de pressão pela maciez. É a paleta com osso. Paleta do sete. É de lá no Mr. Júlio que a turma sabe que carne é essa. Ô maravilha. Vamos deixar fritar. Tá? Não tampa. Você só põe aqui da forma que a panela possa respirar. Respirar pra não criar água aí dentro. Beleza? Aqui eu tenho fogo aceso. Tô colocando um pouco de azeite de oliva pra você entender. Aquela panela eu vou fazer todo o cozimento dos legumes. Eu vou retirar a carne. Vou aproveitar aquele suco que ficou. Tá? E aqui nós vamos fazer a de frango. Então, eu cozinhei esse frango aqui na panela de pressão. Agora eu vou desfiá-lo. Vou dar um talento aqui. Eu cozinhei com cebola. Peguei uma cebola grande. E mandei ver. Olha os pedaços da cebola aqui. Mandei ver na pressão. Tirei, deixei esfriar. Essa aqui vai ser a de frango. Eu já vou deixar preparado. Entendeu? Você vai gostar desse sistema aqui. Tô mostrando esses caldos de legumes porque foi pedido. Tem pessoas que querem congelar caldos. Aqui tá pronto. Você vai deixar esfriar no final. E vai poder congelar em potinhos plásticos. Bem caprichado. Aqui, gente, o frango temperado da Bela já é completo. Tem um tempero diferenciado, saboroso. Você pode comprar. Olha o aroma. Ah, delapa! Vou colocar um pouquinho de cebola aqui. Pra ajudar. Que delícia, gente. Que maravilha! Você vai entender, gente. Eu não vou colocar os legumes aqui, não. Eu só vou fazer essa cama. Deixar fritar bem. Se misturar com a cebola. Vou colocar até um pouquinho de alho. Eu tenho seis dentes de alho. Eu coloquei mais ou menos dois aqui. Pra brincar. Pra você fazer um bom caldo, você faz um pré-preparo antes. Você vai pegar, vai descascar todos os legumes. Vai porcionar. Como eu faço aqui, ó. Dá uma olhada. Eu porciono tudo. Aqui eu tenho a batata que tá em água. Pra não ficar preta, não ficar escura. Aqui eu tenho a mandioquinha cortada no tamanho certo. Tudo certinho. Facilita a tua vida. Pode acreditar. Beleza? Porcionadinho. Faz tudo. Aí é só ir agregando os ingredientes e vai saindo aquele caldo de legumes especial. Muito bem, gente. Olha só. Que delícia. Vamos olhar a nossa carne. Você tem duas panelas no fogo? Vai trabalhando elas. Vai cuidando delas. Tá lindo, gente. E eu quero que você dê uma olhada aqui. Fica esses pedacinhos aqui. Isso aqui é sabor, gente. A hora que colocar a água, for fritar outros ingredientes aqui, como os legumes, ele se junta com esse suco. Olha aí. Aqui, eu já vou retirar. Você presta atenção, ó. Pegar uma escumadeira. E vamos retirando. Baixa o fogo. Baixei o foguinho aqui agora. E vamos retirando. Essa carne é macia, gente. Ela não precisa de panela de pressão, não. Tá? Bom, retirei tudo aqui. Olha só. Beleza, ó. Tá no jeito aqui. Vou deixar de lado reservado. Vamos colocar um pouquinho mais de azeite de oliva aqui. Gente, o suco da carne, ele tá aqui. Delapa, não vai interferir no de frango. Não vai interferir nada. Só tem sabor aí pra você apreciar. Vamos lá. Primeiramente, a cenoura. Que é, que é mais, mais duro. Pra dar uma fritada aqui. Juntamente com a cenoura, eu vou colocar a cebola e o alho. Pra já dar sabor, gente. Pra ficar gostoso. Você vai gostar desse engenho. Alho. Vai mexendo. E vai mexendo, gente. Vamos colocar um pouquinho de água. Gente, panela de água é fundamental. Panela de água quente na sua cozinha. Fundamental. Olha só. Um pouquinho. Tá? Enquanto isso, eu tô indo pros comerciais e já volto colocando mais ingredientes. E dando sequência na nossa sopa que você vai gostar. Não sai daí. Aqui eu tenho a água, um pouquinho de água com a cenoura, com a cebola e com o caldo dessa carne aqui. Ela foi frita nessa panela e eu tô aproveitando esse sabor da carne. Até agora eu não coloquei sal, não coloquei nada. Ali tem alho, tem cebola, tem cenoura e um pouquinho de água e o suco dessa carne que foi frita ali. E aqui eu tenho o frango pra fazer um outro tipo de caldo com esses mesmos ingredientes. Vamos lá? Batata. Tô tirando a água. Pra não ficar escura, cortei. Já vai entrar aqui. Aqui é jogo rápido agora. Tá? Abobrinha. Uma abobrinha inteira cortadinha. Gente, é caldo de legumes mesmo, não é brincadeira não. É coisa boa, tá? Chuchu. Tenho dois chuchus. Oh, maravilha, hein? Nossa! Aqui tá bem cheio porque vai passar um pouco pra essa panela. Nós estamos trabalhando, não vai ficar tão cheia a sua panela. Você vai gostar. Aqui, a nossa querida mandioquinha. Maravilha! E é isso aí. Agora, vamos deixar a panela trabalhar um pouco, colocar um pouco de água e deixa ferver. Vamos lá. Aqui já tá tudo dentro dos ingredientes. Tô colocando uma linguicinha de frango da Belo apimentada. São quatro linguicinhas finas da Belo. Você vai pegar a apimentadinha e vai colocar. Bom, gente, não tem mistério. Vou deixar cozinhar. Já, depois que tiver cozido, vou colocar a carne aqui dentro. Vou bater essa... Depois de cozido, pra fazer a sopa de frango. Vou bater no liquidificador pra fazer uma sopa cremosa. Então, vamos deixar a panela trabalhar. Enquanto isso, meu suflê tá pronto. Eu quero te mostrar como ficou. Vamos lá. Nossa, gente, que suflê maravilhoso. Você viu como cresceu? Ficou bonito, não ficou? Agora, daqui a pouquinho, eu vou provar. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas que ficou bonito, ficou. Gente, deixa o nosso suflê de momento agora. Quero focar no nosso sorteio da Belo Alimentos. Tô ansioso pra ver quem que vai ganhar, né, gente? Foram muitos participantes. Quero agradecer as pessoas que estão conosco aqui no Forno Fogão. E você que participou, pode ter a oportunidade de levar essa bela cesta de produtos da Belo. Tem linguiça, tem um presunto inteiro, hein, gente, pra você. Tem ali. Olha que calabresa boa essa da Belo. Você vai ser o sortudo ou a sortuda de levar pra casa. Se você participou, fique atento, porque eu vou começar o nosso sorteio. Agradeço mais uma vez de coração os participantes, as pessoas que dão credibilidade ao nosso programa, né? Então, vamos lá. Pode correr que tem bastante gente. Nossa, mas tem gente, hein. Vai lá, vai correndo. Vai, deixa correr. Deixa correr, porque eu quero ser justo aqui. Eu quero que você ganhe. Beleza? Vamos lá. Agora deu. Pô, tá aqui. Andressa Martins da Silva. Eu uso o Belo. Ô, Andressa. Você é a ganhadora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Andressa Martins da Silva. Andressa, você ganhou tudo da Belo. Vai fazer comida gostosa em casa, hein. Olha, eu quero que você aguarde e a produção vai entrar em contato com você. Dá pra você vir retirar aqui na emissora, tá bom? Mas vamos reforçar aqui. Olha só. Andressa Martins da Silva. Eu uso o Belo. Foca aqui, gente. Olha, mostra aqui, ó. Andressa Martins da Silva. Ela já usa a Belo. Então, olha só. Dá uma olhada. Tá aqui, ó. E você tá levando pra casa produtos de qualidade da Belo Alimentos. Viu, Andressa? Muito obrigado pelo carinho de ter participado. Você vai pegar o seu telefone. Vai ligar pra gente. O telefone tá na telinha. Pra você poder vir com hora marcada retirar, tranquila. Tá? Parabéns. Obrigado pela participação. E aproveito pra agradecer todas as pessoas que participaram. Beleza. Tomara que você seja o ganhador na próxima ou a ganhadora, né? Participem. Tá? E agora eu vou continuar a nossa receitinha pra vocês. Ok, pessoal. Aqui tá cozido. Já acendi o fogo aqui também. Pra terminar tudo aqui pra vocês. Aqui. A produção já colocou pra mim um pouco daquela primeira panela. Aquele caldo maravilhoso. Vou bater. Já bati. É só esse trechinho aí. Vem pra cá no de frango. Que é o cremoso. Não vamos perder esse suco por nada. Aqui, ó. Água. Rapidão. É rapidão a coisa. Vamos ter que colocar mais água aqui, gente. Isso não é problema. Vamos colocar mais água aqui. Água quente tem que ter na sua cozinha. Essa sopa, só colocar um pouco de sal. E essa é a sopa cremosa. Ela tá pronta. Tá? Eu tô utilizando só o sal do tempero... Do... Do tempero do frango da Belo. Esse sal que tá presente aqui. E aqui terminado, cheiro verde. Vamos terminar a outra? Facilzinho, né? Você viu só que beleza. Vamos tirar aqui o nosso... O nosso delicioso... Maravilhoso... Vagem pra finalizar. A por último... Ela só vai dar um pequeno cozimento. Vamos colocar as carnes. Gente, tá pronto. Deixou esfriar. Você pode... Colocar aí... No freezer. Que vai dar tudo certo. Olha aí. Aproveitado todas as carnes. Deixou ferver um pouquinho... Que aqui tá tudo pronto. Vou servir os pratos. Você vai adorar. Já! Música... No programa de hoje... Você teve um soufflé fácil de fazer... Maravilhoso. E aqui... Dois tipos de caldos... Pra você ter... Pra você ter opções aí. Pode congelar... Deixa esfriar... Coloca nos potinhos... Com data... Com validade de 30 dias... Pra você consumir... Tá? E bom apetite pra você. Eu, gente... Vou provar... Esse caldo aqui. Esse caldo aqui... Não coloquei sal... Lá eu coloquei um pouquinho de sal... Aqui eu aproveitei o tempero do frango... Pessoal... Tá sensacional... Tá sensacional... Abrindo o programa... O melhor assador do Mato Grosso do Sul... Eu vou estar esperando vocês... É meio dia e meia... Depois do Povo na TV... Fiquem com Deus... E vamos começar... Gente... Agora eu vou passar pra outra, né? Tchau, tchau... Tchau, tchau, gente... Obrigado pelo carinho... Fiquem com Deus... Tchau, tchau...